E aí meu povo, vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo Rodrigo reclama dos participantes e diz não aguento mais Isso mesmo gente, durante a festa Rodrigo ele desabafou com Jesse E disse que vai começar a expor tudo o que ele pensa Ele também falou sobre o que acha de Lucas E ele disse que não está aguentando mais os outros participantes Que para ele está fugindo de se comprometer no jogo Rodrigo começou a desabafar para Jesse Lani e disse Sabe o que está mais me borbulhando? Mais do que romance, são essas pessoas que eu não gosto Se eu começar a soltar tudo o que eu quero, tudo, no jogo da discórdia Mas está borbulhando coisas aqui O que vão achar eu não estou nem aí Eu vou começar a soltar tudo o que eu acho Se o Brasil não quer isso, tudo bem Mas eu vou soltar verdades que eu acho Coisas que eu acho que é verdade aqui dentro Jesse Lani então falou Mas você entrou aqui por quê? Porque você era você E agora você não vai ser você Porque é conveniente? E Rodrigo disse Eu não aguento mais não querer me indispor com as pessoas Chega, entendeu? Porque tem pessoas com desvio de caráter aqui Tem gente que diz que joga e não joga porra nenhuma Tem gente que diz que não joga e joga Então para com essa falsidade e vai ser de verdade Quer ficar minando as pessoas para dizer que tem opinião? Rodrigo ainda disse Ai, eu não vou votar nele porque eu vou me indispor Eu não aguento mais isso daqui E aí gente, o que vocês acharam dessa revolta de Rodrigo? Será que realmente ele vai começar a falar tudo o que ele pensa? O que é que vocês acham? Deixa a opinião aí no comentário Até a próxima notícia Tchau Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês Num comentário Deixa aquele like E ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima Tchau